Eu procuro um amor que eu ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos teus olhos quero descobrir uma razão para viver E as vidas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre numa vila de cinema Numa esquina ou numa mesa de bar Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando eu começar a conhecer os meus segredos Eu procuro um amor, uma razão para viver E as vidas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu gaguejo sem saber o que falar Mas eu te faço e não saio sem ela de lá Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro um amor que seja bom pra mim Eu procuro um amor que seja bom pra mim Eu procuro um amor que seja bom pra mim Eu procuro um amor que seja bom pra mim Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Eu procuro um amor que seja bom pra mim Eu procuro um amor que seja bom pra mim Eu procuro um amor que seja bom pra mim Amém.